Amor, hoje é um dia que esperamos muito tempo, mas chegou com muita alegria. Eu não vejo a hora de estar junto com você para sempre. Começamos com o selinho e depois já estávamos namorando. E hoje vamos nos casar. Já passamos por muitas barreiras, mas vencemos com a graça de Deus. Muito obrigada por você aparecer na minha vida. Te amo. Fede-me isso. 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 Fede-me isso.